Fala vagabundos, Murilo aqui voltando com mais um episódio de Kona Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já, clique na descrição! Compre já! Então galera, nesse episódio aqui, eu quero ir buscar o tesouro Vamos ver, papel 9 Eu tenho que ir pra... Ah, pronto, gente, já entendi, já entendi, cadê o mapa? Pra cá que eu tenho que ir? É ali embaixo ali, ó, que eu tenho que ir Vamos lá! No episódio eu quase morri de frio Ai meu Deus! Eu tenho umas pegadas loucas aqui Vamos ver, vamos ver Espero que não aconteça nada de ruim Eu tenho que ir nessa direção aqui agora Eita! Vamos ver se é... Vamos ver se esse mapinha tá certo aqui, né? Por que é aquilo ali? Tô vendo umas pedras ali, ó Ué! Ó, tem umas pedritas ali O que será isso? Cadê, mano? Será que é por aqui? Será que é mais pra lá? Acho que é mais pra lá, hein? Olha, chega uma barreira aqui Tá até alguma coisa ali na frente O que é aquilo ali? Ih, tem uns lobos aqui, mano Não, ai Carl, nunca pensou que ele estaria dançando com as lobos O que é isso? Os lobos bugaram Eita! O que é isso aqui? Tá de coisa inútil? Hum, acho que aqui Será que é que tem alguma coisa? Aí será que é aqui que tem o... Ô, como é que chama? 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 Vamos mochilinha aqui Tem que eu pegar Essa mochila não Merda Não, vamos continuar aqui nessa parede aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Olha, tem umas madeirinhas ali Olha, ali tem uma caixinha, hein? Acho que é ali mesmo Que nós temos que... Ih, ó É, chega a chão Show Show, show Pega Então, agora a gente tem que... Pra... Atrás da casa? Onde que tem uma casa aqui? Tem alguma casa por aqui? Ali, ó Passar Por aquele campo Aqui, ó Vamos naquele campo Eu já vim aqui Acho que eu nunca vim nessa casa aqui não, galera Não me lembro dessa casa aqui não, hein? Tô louco, bicho Tô louco, bicho Eu tô com antepeso Hum Acho que dá pra carregar uma madeirinha dessa Então vamos pegar uma madeirinha dessa Vamos averiguar se tem alguma coisa aqui É, parece que não tem nada aqui não Ai Não tem nada A cá Temos pegada de lobos Vamos ver Onde que essa pegada de lobos nos leva Deve levar pra casinha Que tá ali marcada no mapa Eu vim... Mano, eu não vim nessa casa aqui não Que loucura Loucura, loucura Olha Eu acho... Eu tenho quase certeza, mano Que eu não vim aqui ainda Deixa eu ver Ah não, acho que eu já vim aqui sim Eu fiz até a piadinha aqui falando da casinha aqui KKK Sou muito piadista Deixa eu ver esse jornalzinho aqui Ah, eu vim nessa casa aqui sim Eu passei a cá sim Mas vamos ver o mapa aqui Onde que é que eu tenho que ir no treasure map Não, o próximo que eu quero O 10 Isso, é lá do lado da estrada Aqui ó, nessa direção aqui mesmo Vamos ver se eu encontro alguma coisa Aqui Só podia ter vindo de carro, né Eu sou um mau burro É Opa Será que é nessas pedras aqui? Ali ó Achei a caixita Caixinha Vamos, 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 vamos É Mais um Parabéns Você achou o último mapa O último tesouro Agora nós precisamos Agora nós precisamos Se abastecer todas essas coisas No Na casinha do cara ali Antes que ele perceba que sumiu Antes disso Nós vamos Soltar alguns flares E algumas coisas Calme Seu amigo Martin Hum Sei lá Como pegar esses negócios aqui dentro não? Sério que o tesouro era só esse? Que bosta, hein Que bosta, hein Opa, outra parede aqui Será que essa parede aqui também Eu sinto aquela mesma coisa Que eu senti na outra parede lá? Será? Vamos ver Essa parede aqui Ela surgiu aqui do nada, mano What the fuck Vamos ver se eu fico louco Preciso de uma dinamite, mano What the fuck What? Eu vou ter que destruir aquela parede ali Pelo visto Agora eu tenho que fazer uma caminhada longe Cadê o meu carro? Nossa, meu carro tá lá Longe Vamos voltar pro carrinho ali Eu não entendi isso que aconteceu aqui Cheguei no tesouro aqui Ah, falou que é a casa do Hum Não Não Sei lá Foi tão frio Ai meu Deus Que susto Caramba, mano Que susto Ui Vamos voltar pro carrinho ali Quando chegar no carro eu volto Cheguei no carro aqui Depois de mil anos andando E vamos ver o que eu vou fazer agora Deixa eu pensar Eu quero Cadê o mapa? Vamos pegar o mapa aqui Vamos pensar pra onde a gente pode Ah, eu vou tentar lá pra casa do doutor Pra ver se eu consigo Passar pra aquele outro lado ali Que porra É a casa do doutor que tem Que tem um negocinho lá travando Não é? Aquela parede invisível Eu acho que é lá Não tenho certeza Mas eu vou lá pra ver se eu encontro Alguma coisa lá Alguma passagem, sei lá Bé Aqui foi o lugar que eu achei o carro batido Aqui Ah, aqui é a lojinha Deixa eu passar aqui Piloto de fuga Ia Aqui que é a casa do doutor, né? Não é aqui? Vamos ver se eu consigo Chegar lá E E o que? E ver se aquela parede Tá lá ainda Aquela barreira invisível Invisible barrier Será que tá aqui ainda? Tá É merda Ah, deixa eu sair daqui mesmo Eu quero entrar na casa do doutor Livre Se tem alguma coisa Pra eu fazer Porque Porra Eu achei que esse tesouro iria me dar Alguma dica Sobre o que eu tenho que fazer Mas Todos isto não me ajudou em nada, né? Me dei mal Vamos entrar na casita do doutor Vamos entrar na casita do doutor Que ela não tinha a chave Tapetinho Abra a casinha Opa, peguei o negócio errado Só uma grande maldade Poder ter puxado um homem Como o Dr. Beaupre Para se isolar De todo o mundo Lá no norte E morrido em neve Vou entender aqui Esse lampião Mano Será que tem alguma coisa Que eu não olhei aqui Nas casas do doutor? O doutor Poder ser reconhecido Por as grandes Doutores de rio Ele tinha madeira de vinho Smudged all over their injuries Hum Deixa eu pensar, deixa eu pensar Um chamber pot Um chamber pot Inspecting it Would not further this particular investigation Hum Amaral Acho que eu já li tudo nessa casa aqui, viu? Acho que não é cá que eu vou ter Essa porta aqui é trancada, shit Shit Olha a aguinha Deixa eu ver uma coisa aqui Hum Não Special Eu tenho essa Forest Cabin Key, véi Onde que eu vou usar Essa merda? Eu vou ter que procurar Algum lugar Para eu poder usar Essa chave Opa Aquela casa Aquilo ali Que que é isso? Que que é isso? Olha Nunca tinha vindo aqui Nosso negocinho besta aqui Hum Não Por que que essa parte aqui tá Com essa barreira? Não Deixa eu passar Aqui não tem barreira Ah, mano Triste Essa barreira Idiota Mas vamos ver Cadê? Cadê, cadê, cadê? Parece que Por aqui Eu queria achar alguma pegada de lobo Não tem nenhuma pegada de lobo aqui, não? Nelobicho Pegada de um lobicho Para me levar Para algum lugar Não, acho que não, hein? Eu vou ter que Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair andando Por aí Pelo Pelo, como é que chama? Pelo mapa Para ver se eu acho Para ver se eu acho Para ver se eu acho A A cabine, mano Que eu tenho que usar a chave Porque, pô Essa chavezinha ali Mó Mó Trousinha Cadê? Vamos Vamos olhar Então, galera Vamos tentar Opa Vamos tentar Achar Essa cabine Mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aí naquela Naquelas casas de cabine Que tem ali Ah, cara Ah, mano Que raiva Que agonia Vamos Olhar Cadê? Provavelmente Aquilo ali deve ser Alguma coisa muito importante Que eu deixei passar E eu sou o maior burrão Não Eu detesto o burrão Acabo de bater o carro E eu sou o burrão Vamos 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 Opa Opa Isso Calculado Calculado Nossa senhora Que nevoeiro bravo Mano Que que eu tenho que entrar Isto Eu quero Eu vou descer Nessa primeira casa aqui E vou Arper Arper Vamos ver Se eu consigo Cadê o mapa 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 Essa parte de cima Já vem tudo Né, mano Uh, meu Deus Cara, será que naquela cabine Lá em cima Lá Que eu tenho que ir Eu vou tentar ir nela Lá Tô nem aí Tô nem aí Eu vou lá Vamos andando aqui Feliz e tranquilo Malandramente Cadê? Eu vou ir passando Pelos Negócios De Pelas fogueiras Vou me guiando Pelas fogueiras Ali na frente Provavelmente Vou ficar aqui Olha aqui Pegado desses Lobos Vamos ver Aqui eu já matei Um lobinho aqui Que eu lembro Eu já tinha tirado Foto de você Cara Pergunta Se eu tinha tirado Outra foto Por que que eu estou Tendo que tirar Outra foto De ti Uma coisa aqui dentro Não tem nada Aqui dentro Aqui dentro Eu já peguei O que tinha aqui dentro Que eu lembro Vamos continuar Seguindo os lobos Vou colocar nosso Rifle Ah, fica Que nois É Sniper Ah, Sniper Aqui só tem a pá É Não tem nada aqui Hum Ah, que termina Pegada dos lobos O que? É isso É isso que acontece Termina a pegada Dos lobos aqui Assim, de boa E no algo assim E tchau E varal Que triste Esse lado aqui Eu vou tentar Mas ali não dá pra passar Porque tem Aquela muralha lá Né, mano Eu tenho que tentar Ih, meu Deus do céu Velho Eita Será que tem uma coisa especial Aqui? Esse post Opa Nope 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 Vamos ver Aqui só tem a muralha Mesmo Tem uma coisa Além Pra cá Não consigo descer Além pra cá Porque O que eu queria fazer Era atravessar essa muralha Pra poder ir pra aquela cabine Só que eu não posso fazer isso Porque Tem Essa muralha Não Vamos ver se tem alguma mudança aqui Por que eu tô escutando Um batimento cardíaco Agora, mano Eita Para o batimento cardíaco What the fuck Não sei por que não Mas Mas O jovem O que o Carl Seu o seu sentimento Vem ao seu Ah O jogo Acabou de me avisar Ali Que Só Duas pessoas Duas pessoas Podem Podem ser encontradas Nossa Que troll, hein Então Eu acho Que eu não vou conseguir achar outras pessoas Será? Será? É Vou ver Pesquisar Então galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like aí Então E falou pra vocês, até a próxima